Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Ontem, logo cedo, alguns amigos do Rio de Janeiro nos mandaram um vídeo. E agora aproveito o restante do tempo também para falar sobre alguns outros projetos que estão começando a ganhar corpo aqui nessa casa. Um deles até foi citado por outros deputados aqui hoje, que é a questão do empréstimo consignado. Muitos defendendo os idosos, os aposentados, os funcionários públicos e alguns sob pretexto de que eles hoje, por conta da pandemia, são arrimo de família, são aqueles que garantem o sistema da família. Eu entendo, sem dúvida nenhuma isso acontece para muitos desses e sem dúvida nenhuma o empréstimo consignado que é descontado o salário deles faz falta para pagar a conta. O problema todo é a solução para isso. Uma solução, que é a solução correta, a solução ideal, até porque nenhuma instituição financeira quer que eles parem de pagar esses empréstimos, é você ir lá e conversar com a instituição financeira e renegociar isso. Agora, a solução que está no projeto que vem do Senado, que está para ser discutida aqui nessa casa, eu tenho recebido muitas mensagens sobre isso, eu tento explicar, ela vai colocar em risco o mercado de crédito, mais uma vez. Ah, mas são só 120 dias, vai ser pago isso no final. Mas qual o ponto? Quando uma instituição financeira empresta dinheiro, ela pensa no risco que ela vai ter para emprestar esse dinheiro. Como todos nós aqui, quando a gente faz alguma coisa com o nosso dinheiro, a gente pensa, é arriscado, não é? Vou botar meu dinheiro nisso ou não vou? A instituição financeira faz a mesma coisa. E o ponto não é só a aprovação desse PL, é a aprovação de qualquer PL que coloque em risco as relações entre o agente financeiro e o devedor, porque isso faz com que, a qualquer momento, essa casa possa aprovar projetos similares ou outros projetos piores ainda. Então, na hora que a instituição financeira vai pensar no risco de conceder crédito para alguém, o que ela vai fazer? Vai aumentar juros ou, em alguns casos, não vai conceder o crédito. Então, uma solução que parece ser boa, que parece ser interessante para ajudar essas famílias, ela pode gerar um efeito colateral muito nocivo, não só no curto prazo, mas no médio prazo e longo prazo. Ou seja, falta de crédito para as pessoas que precisam desse dinheiro para pagar contas ou até para investir, abrir um negócio, e também juros mais altos. E é essa lógica do mercado, o mercado que tanta gente acha que é ruim, mas é a lógica de todo mundo. Nós fazemos isso na nossa vida. Por que um empresário, uma instituição financeira não vai fazer o mesmo? Então, esse é o ponto e é isso que a gente tem que discutir. Ou melhor, o DEL seria não discutir esse projeto, não votar esse projeto, que é tão ruim para as pessoas. Principalmente para esses que estão pleiteando, que são aposentados, pensionistas, ou então servidores públicos, que têm nessa modalidade de consignado, uma modalidade de crédito barato, crédito acessível, crédito fácil. Quando a gente aprova um projeto como esse, a gente muda essa lógica e faz com que esse tipo de crédito não esteja mais disponível, talvez amanhã. Então, por conta de 120 dias, a gente pode gerar um problema grave nesse mercado de crédito e prejudicar todos esses aposentados, pensionistas e servidores públicos que se beneficiam dessa modalidade. É claro que ele não é obrigado a defender as pautas dos aposentados, pensionistas, servidores desse país. Porém, o que nós achamos é que deve haver coerência. Sabemos que na Câmara dos Deputados há várias bancadas. Há a bancada do agronegócio, há a bancada chamada da bala, há a bancada evangélica e também há a bancada dos que defendem o sistema financeiro, como é o caso do deputado Paulo Ganime. Nada demais. Desde que, na próxima eleição, ele não venha pedir votos a aposentado, pensionista, servidor e nem a nenhum familiar desses que acabei de citar. Porém, ele tomar a posição que tomou dentro do parlamento é normal. Pessoas dentro do parlamento, como falamos, defendem várias pautas, várias causas. Então, o deputado federal Paulo Ganime tem todo o direito disto. Quando ele claramente diz que é a favor dos banqueiros, é a posição dele e deve ser respeitada. Porém, aposentados, pensionistas, servidores, familiares desses que acabei de citar, votando em um cidadão deste, já sabe que está votando a favor do sistema financeiro do país. E toda essa nossa luta em favor dos aposentados, fica prejudicada. Quer dizer, seria um paradoxo o cidadão votar em quem quer prejudicá-lo, em quem não luta por ele, luta pelo sistema financeiro. Como sabemos, há um grande lobby dentro do Congresso Nacional. Isso todo mundo sabe, não é nenhuma novidade. Porém, a força que tem o aposentado é de 35 milhões de brasileiros neste país, fora os seus familiares. Se nós colocarmos pelo menos dois familiares por aposentado e pensionista, isso dá 3 vezes 3, 9, quase 100 milhões de brasileiros. Isto é, a metade da nossa população. Então, vejam a força que tem. Então, aposentados, pensionistas, servidores, familiares desse que falamos, reeleger o senhor Paulo Ganim, sabe que está reelegendo um cidadão que vai lutar dentro do parlamento pelo sistema financeiro. Aí, pergunta, professor, o senhor é contra? Claro que não. Cada um segue a ideia que quiser. Inclusive, o senhor Paulo Ganim, não tenho nada contra ele. E ele pode ser até reeleito, desde que a pauta dele seja o sistema financeiro. Porém, subir em uma tribuna depois, ou até em um palanque eleitoral, e dizer que vai lutar pelos aposentados, aí é que a gente não vai admitir. Ele pode defender a causa que é bem entender, porque nós vivemos em uma democracia. E não se deve, de maneira alguma, xingar o cidadão, tratar mal, de jeito nenhum. Isto eu não concordo. Ele tem todo o direito de demonstrar o lado que está. E demonstrou claramente quando, em uma reunião que falava-se do Fundeb, que é um assunto totalmente alheio ao discurso que ele fez, ele achou por bem mostrar, olha, eu defendo o sistema financeiro. E não me interessa, de maneira alguma, lutar por aposentado pensionistas. E ele tem as suas próprias razões. Não se pode esperar que um aposentado que ganhe R$ 1.045,00, vá financiar nenhuma campanha política. Claro que não. O sistema financeiro pode muito bem financiar. Agora, também, tem que saber que, na próxima eleição, o aposentado pensionista ou servidor que votar nele, está votando contra ele mesmo, contra si mesmo e contra todos os outros aposentados do país. Mas, se o sistema financeiro quiser reelegê-lo, não temos nada contra. Isto é a democracia. Esta atitude dele, até que é louvável, mostrar logo, olha, eu estou do lado do sistema financeiro. Não quero conversa com aposentado. Não quero papo com servidor, com pensionistas do INSS. Essa não é a minha praia. O senhor Paulo Ganini mostrou que está apenas do outro lado do muro. Nada demais. Ele, o ex-deputado federal Darcísio Peronde, a deputada federal Bia Kicis e tantos outros, que disseram, olha, eu não quero conversa com aposentado. O meu negócio é com empresários, com sistema financeiro. Nada demais, desde que haja coerência. Trazer de volta ao Parlamento, ao Congresso Nacional, pessoas como Darcísio Peronde, é saber que vai trazer quem vai lutar contra você mesmo. O senhor Paulo Ganini me disse, olha, o meu negócio é com o sistema financeiro. Eu não quero papo com aposentado, eu não quero papo com servidor, nem papo com pensionista. Longe de mim este pessoal. Então, aposentados, pensionistas e servidores, para serem coerentes, nas próximas eleições, também digam, Eu quero distância do senhor Paulo Ganini. Apenas isso. Isso não é vingança, não é nada. É ser justo. Porque eu não iria eleger, ou não vou eleger uma pessoa que vai lutar contra mim. Isso é falta de senso, é um contrassenso, de jeito nenhum. Agora, ter raiva do cidadão, querer xingar, também discordo. Ele apenas tomou o partido dele. Agora, o Brasil já sabe que ele é a favor de quem? Do sistema financeiro. Já disse, Eu tenho horror a pobre. Eu quero que pobre se exploda. Quando eu falo o troco, não é xingar. É apenas, na hora da escolha, escolher quem são as pessoas que realmente vão lutar pela nossa causa. Então, chegou ou passou da hora já de aposentados e pensionistas do INSS, 35 milhões e suas famílias elegerem pessoas que lutam pela mesma causa. A questão é que se demonstra de que lado está. Ele está do lado do sistema financeiro. Então, quem deve reeleger, se reeleger este cidadão, é o sistema financeiro e não aposentado e pensionista. Porém, uma coisa eu tenho bastante certeza. Eu não votaria sendo aposentado do Rio de Janeiro novamente neste cidadão para defender os meus direitos, sendo eu aposentado como sou. Porém, o sistema financeiro deve votar nele porque ele está demonstrando que realmente luta pelos interesses dos banqueiros, do sistema financeiro, desse país, dos bancos. Isso ficou bastante claro. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações. Hoje é quarta-feira, 22 de julho de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.